Eu perco o chão Eu perco as chaves de casa Eu perco o freio Estou em milhares de carros Eu estou ao meio Pra dizer que você está Agora Eu perco as chaves de casa Eu perco o freio Estou em milhares de carros Eu estou ao meio Onde será que você está Agora Eu perco as chaves de casa Eu perco as chaves de casa Eu perco o chão Eu não acho as palavras Eu ando tão triste Eu ando pela sala Eu perco a hora Eu chego no fim Eu deixo a porta aberta Eu não moro mais em mim Eu perco as chaves de casa Eu perco o freio Estou em milhares de carros Eu estou ao meio Onde será que você está Agora Eu perco as chaves de casa Eu perco o freio Estou em milhares de casa Estou em milhares de carros Eu estou ao meio Onde será que você está Agora Eu perco as chaves de casa Eu perco as chaves de casa Estou em milhares de carros A CIDADE NO BRASIL